Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês que creem. Aliás, quem crê é um felizardo. Quem crê na Palavra de Deus é um escolhido. Quem crê na Palavra de Deus tem a capacidade, o privilégio de ouvir a voz de Deus. A voz da razão. A voz da consciência. A voz do Espírito do Criador. Deus usou a sua voz para criar todas as coisas que existem. Pela Palavra dele, vieram à existência as coisas que nós vimos em todo o universo. Então, quando uma pessoa é privilegiada, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, essa criatura se torna feliz. A voz de Deus vale mais do que todo o ouro que existe no mundo. Tudo que existe no mundo. Aliás, quando Jesus disse assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela ganha tudo o que Deus tem, tudo o que Deus é, tudo o que há nos céus e a partir aqui na Terra. Por quê? Porque ela se torna possuidora da voz de Deus. A riqueza de Deus. O pensamento de Deus. A sabedoria de Deus. O conhecimento de Deus. O discernimento de Deus. Ela toma posse, ela absorve aquilo que Deus falou e que, obviamente, vai acontecer. Então, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, ela não dá a mínima chance para a voz das dúvidas, para a voz do coração, para a voz das emoções, para a voz dos sentimentos. Não. Ela, quando ouve a voz de Deus, ela fica satisfeita. Satisfeita. E aquela palavra que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, quando a pessoa ganha a sua alma, ela ganha mais do que todo o mundo inteiro. Todo mundo. Toda a riqueza, toda a glória desse mundo. Porque ela ganha aquilo que é eterno. Enquanto que aqueles que ganham o mundo, sabe, tudo que a gente ganha no mundo é, ou tem prazo de validade. É ou não é? Mas quem ganha a alma, esse tem a eternidade para viver. E é por isso que ele pode chamar Deus de pai. Porque Deus é eterno. O pai é eterno. E o filho, obviamente, será eterno. Quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, é como se Deus falasse para Abraão, Abraão, pega toda a sua terra, toda a sua parentela, toda a casa do seu pai, seus familiares, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você pretende ter, coloca num barquinho e solte-o no mar, porque o vento do Espírito, do meu Espírito, vai guiá-lo até onde eu quero que você viva e tenha a plenitude da vida. É claro, é óbvio que quando a pessoa toma uma decisão dessa, de ouvir a voz de Deus e segui-la, obedecê-la, é óbvio que ela vai ser taxada de louca, fanática, mas vai ser um louco, um fanático bem sucedido. Isso é muito forte, né? O que você prefere? Ser uma pessoa normal e fracassada ou ser uma louca ou fanática, mas cheia de vida, cheia de prosperidade, cheia da presença de Deus? É você que escolhe. É você que faz a opção. É claro que o coração, o coração pulsa para você querer tomar posse daquilo que você vê, daquilo que você toca, daquilo que você experimenta, daquilo que você sente. Essa é a vantagem que o diabo tem sobre as pessoas que o seguem, porque tocam nas coisas que ele oferece. Mas aquilo que Deus oferece é invisível, porque Deus é invisível, Deus é espírito, ele é invisível. E quando ele fala, ele fala com propriedade, ele fala para nos dar o melhor. Não é para o benefício dele que ele deixou, falou para Abraão deixar a terra dele, a parentela e a casa do seu pai. Não, não foi para o benefício de Deus, foi para o nosso benefício. Então, Deus quando fala, ele fala para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para o que é melhor para nós. Então, minha amiga, meu amigo, você vai ver testemunhos agora de pessoas que tiveram essa experiência, que ouviram a voz de Deus, colocaram sua vida no barquinho com tudo que tinham e deixaram o vento do Espírito Santo carregar esse barquinho. E hoje, essas pessoas podem falar o que significa ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu ouvi e obedeci a voz de Deus. por isso que o mundo me inveja, me persegue, fala mal de mim, joga pedra, quer me ver morto. O mundo me odeia, não faz mal, mas o que importa, o que importa o que o mundo pensa ou age contra a minha pessoa. O que importa, minha amiga e meu amigo, é que a minha cabeça dá ouvidos à voz do Altíssimo, à voz que me leva a tomar posse daquilo que ele tem prometido. E é isso que aconteceu com essas pessoas que você vai assistir agora, testemunhos de pessoas que um dia tiveram a coragem, a audácia de deixar tudo para seguir a voz de Deus. Vamos assistir o primeiro grande testemunho. Por favor. meu nome é Estandos Laudio Almeida Santana, eu sou empresário, tenho 49 anos. O meu sonho era de conquistar, de ter coisa boa, porém, eu vim, eu não tenho estudo, eu tenho apenas a quarta cera. e o meu sofrimento foi desde a infância, eu sempre fui de uma família que o meu pai, ao mesmo tempo que tinha tudo, não tinha nada, porque ele acabava em vício, em jogos, e com os meus 14 anos, eu e o meu irmão mais novo também já eram viciados em jogos, em bebida. Casei, arrumei uma companheira e logo veio o sofrimento, aí veio um filho também, logo em seguida, com 17 anos também já era pai e eu ainda uma criança e tinha que cuidar de uma família. E lá a dificuldade era imensa. Você trabalhava por dia na roça para poder ganhar dinheiro para sustentar uma família. Foi quando eu ouvi falar de São Paulo que poderia me dar uma vida melhor. Aí foi eu morar em quarto de pensão onde tinha um fogão de duas bocas com a esposa e o filho. E ali às vezes chegou a faltar leito para o meu filho. Eu lembro de uma vez que estava tão difícil que eu não tinha o dinheiro para comprar o leito e o meu filho pedindo. E eu fui na padaria e não deixei de comprar mas dei um cheque e esse um cheque de três reais e o cheque voltou. Um homem fracassado e frustrado. Foi quando começou a vir a depressão aí eu comecei a tomar remédio para dormir por seis anos eu tomei remédio na faixa preta para dormir mesmo sendo casado havia também traição mesmo eu tinha a vida de solteiro eu ia para as baladas eu lembro que eu trabalhava à noite às vezes eu pegava o valo lá e passava na casa de joga e ficava ali o resto da noite mais o dia que vinha e só ia largava do jogo quando estava o horário de trabalhar de novo e ali eu perdia tudo. E um dia eu passando numa praça e até eu com a minha esposa e meu filho e a pessoa apresentou um jornalzinho da igreja Igreja Universal e ela até falou a ele que gosta porque até então eu já li a Bíblia e falou da Igreja Universal e me fez o convite para uma sexta-feira foi uma porta para a saída dos meus problemas e assim a segurança que eu tive quando eu cheguei lá lá o pastor ele pregou e me mostrava na Bíblia que se eu que se eu obedecesse se eu fosse em prática o que estava escrito eu lembro que foi até no livro de Deuteronômio 28 a benção decorrente da obediência e a primeira coisa que eu comecei a fazer a partir daquele dia mesmo foi ser dizimista fiel e ali eu comecei a ouvir a voz a primeira coisa a primeira coisa é deixar então comecei a deixar tudo aquilo de errado que eu praticava era ir para a balada então eu deixei de ir para a balada eu deixei de ir para os jogos eu era aquele que tinha amanto eu comecei a deixar e deixar eu tinha muita mágoa eu deixei a mágoa eu deixei aquelas preocupações e quando eu deixei toda essa vida velha no altar eu aprendi que eu tinha que priorizar pelo Espírito Santo foi quando eu comecei a buscar na reunião de domingo de manhã então eu me preparava e chegando lá eu comecei a ter as experiências com Deus Deus falava comigo e um dia buscando pelo Espírito Santo na minha casa foi em casa eu veio aquela alegria aquela alegria imensa que a vontade era de sair falando para todo mundo do Espírito Santo aquilo foi tomando conta do meu ser do meu íntimo e aí eu recebi o Espírito Santo e me tornei uma própria bênção a própria bênção né e foi quando eu fiz a fogueira santa o sacrifício foi tudo que eu tinha eu pus tudo o salário o meu salário todo que eu tinha depois daquele daquele sacrifício que eu fiz a primeira coisa foi eu mudar de profissão eu lavava a louça aí já comecei a fazer sanduíche passei a ser a própria bênção para aquela empresa comecei a tomar conta de todos que tinha ali que era certo que fazia parte da cozinha ali fazer o sanduíche e eu comecei a tomar conta de tudo era uma bênção para a empresa e ali eu comecei já tinha tirado carta aí começou o meu primeiro meu primeiro carro até porque eu usava como sócio para fazer compra e veio outra fogueira santa e Deus me pediu esse carro e eu tive que deixar o carro e depois desse sacrifício o Espírito Santo ele me inspirou e eu que não tinha o costume de ter contato com peixe nem frito e o Espírito Santo ele nos capacita ele nos traz a ideia porque eu comecei a gostar comecei a trabalhar com a culinária japonesa e aprendi a fazer montei o primeiro restaurante de culinária japonesa o Espírito Santo ele foi dando ideia a gente foi crescendo hoje tenho montei o segundo o terceiro restaurante a gente começou a ver as conquistas hoje eu moro num condomínio fechado é uma casa de três andares são 340 metros de construção são três suítes tem terreno residencial terreno comercial tem uma outra casa tem casa de aluguel aquele meu filho primeiro que é o mais velho que passou necessidade junto comigo hoje mora em outro país mora em outro país com a família e pra quem andava de pé hoje eu tenho o carro do ano tenho meu carro de passeio minha esposa tenho dela tenho o carro da empresa sou uma benção para a minha esposa com as minhas filhas mas a minha melhor riqueza é o Espírito Santo é a força é a capacidade que ele me dá é o dia a dia quando eu acordo que ele já me dirige que eu não vejo tenho problema às vezes vem as situações porque é o nosso dia a dia mas o Espírito Santo ele está ali comigo então eu não vejo nenhuma dificuldade de entregar o que ele pedir bens materiais pelo que ele tem feito e o que ele é na minha vida pois é você entendeu outro dia nós tivemos aqui um testemunho semelhante desse homem que o rapaz disse assim olha eu não sabia nem quebrar um ovo nem quebrar um ovo não tinha nada não tinha nada de cozinha hoje eu tenho sete ou sete confeitarias cinco eu não sei quantas mais ou menos mas eu tenho várias confeitarias e o meu trabalho é esse eu sou bem sucedido no trabalho de confeitaria esse senhor Stanislaw ele não sabia nunca tinha lidado com peixe porque ele vivia na roça não tinha lá mar para ele usar para poder pescar nada disso ele simplesmente não conhecia mas veio ser o que? um homem bem sucedido no trabalho de peixe e justamente com a comida japonesa olha só que maravilha quem é que deu essa sabedoria para ele ou para o outro quem é que tem dado essa sabedoria para que a gente faça aquilo que a gente jamais em tempo algum poderia imaginar pois bem minha amiga esse é o Deus que nós estamos anunciando o Deus de Abraão quando ele chamou Abraão ele disse apenas isso deixa tudo nas minhas mãos coloque tudo nas minhas mãos e o sopro o meu sopro vai guiar você quer dizer o Espírito o meu Espírito vai guiá-lo vai fazer de você uma nova criatura e é como o Senhor Jesus disse Jesus disse que aqueles que ouvem a voz de Deus ouvem a voz do Espírito que são gerados pelo Espírito são como o vento não sabe de onde vem nem para onde vai mas são levados pelo Espírito é magnífica a palavra de Deus para mim soa como um prato magnífico que faz saciar o nosso espírito que faz aliviar as nossas dores da alma os problemas cotidianos mas resolve o problema minha amiga meu amigo eu não quero que você venha a ser convencida convencido por mim a seguir e obedecer a palavra de Deus não, eu não preciso disso de forma nenhuma eu apenas semeio a palavra de Deus esse é o meu trabalho é ensinar a palavra de Deus eu falo a palavra de Deus não é a palavra que sai da minha boca que vai fazer o milagre não é a palavra que sai da boca de Deus que eu faço chegar as pessoas interessadas como você e quem pratica quem obedece quem segue quem crê obviamente é a pessoa que será abençoada como foi Abraão Abraão só ouviu a voz de Deus mais nada Deus não chegou para Abraão e apresentou um projeto Deus não mostrou para ele a terra para onde ele ia nada disso Deus apenas falou falou no seu intelecto Abraão deixa sua terra suas propriedades seus bens seu patrimônio deixa sua casa a casa da parentela deixa a casa de seus pais deixa tudo para trás eu quero só você do jeito que você é deixe tudo para trás e siga e Abraão foi obediente essa voz foi a força de Abraão o poder de Abraão para que ele hoje pudesse ser exemplo ou referencial para mim e para tantos quantos creem por isso por conta da sua fé da sua obediência a palavra de Deus Deus nos convida a ver a olhar a mirar Abraão e também a sua esposa Sara para que nós possamos fazer o mesmo e sejamos tão abençoados quanto ele ou melhor que sejamos a própria bênção graças a Deus sai da tua terra em paz que eu te mostrarei a tua descendência abençoarei vi em ti a fé que tanto procurei de tua obediência não me esquecerei o teu máximo pedi porquanto não negaste a mim pede-me Senhor eu creio em ti Abraão o teu máximo não me negaste como as estrelas desse céu te farei muito mais Abraão eu te faço um juramento que te engrandecerei contigo estarei sobre o monte Moriá eu vou subir e o sonho que me destes quero dá-lo a ti tu juraste por ti mesmo me abençoar me abençoar descerei deste monte pra te exaltar o teu máximo pedi porquanto não negaste a mim pede-me Senhor eu creio em ti Abraão o teu máximo não me negaste como as estrelas desse céu te farei muito mais Abraão eu te faço um juramento que te engrandecerei contigo contigo estarei Abraão o teu máximo não me negaste como as estrelas desse céu te farei muito mais Abraão eu te faço um juramento que te engrandecerei contigo estarei contigo estarei para quem é a fogueira santa eu colocava a arma na cara da pessoa e se ela reagisse ela levava um tiro luz cortada água cortada totalmente fracassada é o momento certo para ouvir e obedecer a voz de Deus eu recebi o espírito do altar o espírito da fé o espírito de sabedoria foi no altar que eu recebi o espírito santo foi no altar que eu me casei foi no altar que eu construí o meu patrimônio o altar para mim é tudo com o objetivo de despertar a fé crendo que tudo o que aconteceu no passado ainda acontece no presente e aí chegou a fogueira santa eu coloquei tudo que eu tinha e eu me lancei na fogueira santa a gente pegou tudo 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 eu fiquei com uma roupa no corpo e ali a certeza é tão grande que Deus ia fazer algo dali pra frente a gente viu a mão de Deus a coisa começou a acontecer a fogueira santa gera os maiores testemunhos de fé hoje a gente acabou de comprar uma casa num condomínio fechado e hoje a gente abençoa mais de 10 famílias eu tenho carro novo meu de uso eu dou emprego pra 35 famílias né direto e indiretamente 35 famílias essas pessoas conquistaram tudo e o maior tesouro meu maior patrimônio é o espírito santo porque é ele que me direciona foi ele que me deu coragem que eu tenho o mais importante é o espírito santo procure hoje uma universal e participe da fogueira santa a maior campanha de fé para a transformação total da sua vida meu nome é Caroline Castro sou empresária e eu nasci numa família já destruída numa família em que eu via meu pai batendo na minha mãe meu pai traía muito a minha mãe então era sempre brigas dentro de casa foi quando minha mãe se separou do meu pai a gente nessa época morava em Maceió e eu voltei para São Paulo então isso me causava muita revolta eu cresci com muita raiva da minha mãe eu tinha muito ódio da minha mãe tanto que teve a minha primeira tentativa de suicídio foi depois de uma briga ela chegou nervosa na rua me bateu e eu peguei o estilete e cortei o meu pulso foi quando eu já comecei aos 12 anos já experimentei o cigarro aos 13 eu já iniciei a bebida aos 14 anos eu iniciei nas drogas também eu usei maconha exas lança rachixe eu cheguei a ir no psiquiatra psicólogo porque achavam que eu era pela depressão eu tinha distúrbios alimentares para tentar tratar mas eu nunca consegui tratamento para mim nunca adiantava eu começava não terminava eu não gostava de ir fui morar em Maceió com meu pai mas lá em Maceió as coisas só pioraram porque eu encontrei um rapaz e que eu me apaixonei loucamente por ele engravidei dele e foi pior porque mesmo eu grávida mesmo com o barrigão ele achava que eu traía ele eu apanhava passei a apanhar eu vim visitar minha mãe em São Paulo só que eu já vim com uma passagem só de ida e quando eu voltei você voltar para a casa da mãe que você já tem um relacionamento assim com um filho eu passei a ser muito mais humilhada todos os dias ela me lembrava que eu só estava lá por conta do meu filho que se fosse por mim ela já tinha me colocado na rua então assim um prato de comida que eu comia eles jogavam na minha cara porque estavam me sustentando através daquela comida que sustentavam o meu filho porque davam um prato de comida para ele a irmã do meu padrasto ela frequentava aqui a igreja e ela passou a me toda vez que ela me via ela falou vamos caral comigo na igreja só que antes disso eu tinha um preconceito com a igreja e eu falei olha meu Deus lá vai ser minha última porta se o senhor realmente está lá o senhor existe o senhor vai mudar minha vida porque senão dessa vez eu vou me jogar eu vou conseguir me matar e eu lembro que um pastor me atendeu e o jeito que o pastor falava e assim ele foi o primeiro homem que chegou perto de mim sem nenhuma intenção ele falava assim ele falava que minha vida ia mudar então por amor ao senhor Jesus eu entendi que eu tinha que deixar tudo deixar balada deixar as mágoas quando eu entreguei para o senhor Jesus tudo isso eu lembro que eu cheguei em casa eu falei assim mãe, me dá um abraço e ela sem entender eu falei assim vamos orar juntas porque eu quero a partir de agora te pedir perdão por tudo que eu fiz então assim eu não esperei o perdão dela eu pedi o perdão para ela e eu passei a orar de madrugada para mim era uma dificuldade mas nas madrugadas antes que eu passava angustiada agora eu ia em oração passei a ler mais a bíblia tudo que era pregado e falado no altar eu obedecia e o pastor falou assim vem aqui que ainda não tem o Espírito Santo eu falei assim é para mim eu fui só era eu e Deus naquela reunião e eu me entreguei me lancei eu orei como só se existisse só eu e Ele lá e nessa oração foi a maior foi vindo a paz foi a maior alegria que eu tive eu chorava eu chorava e eu lembro quando eu abri o olho eu olhei para o lado minha vontade era de abraçar todo mundo eu estava feliz eu estava em paz eu queria eu olhei para as pessoas diferentes a gente começa a enxergar como almas você não vê mais as pessoas você vê que é uma alma e quando eu ouvia falar do sacrifício do altar eu não tive problema nenhum em sacrificar muito pelo contrário porque a maior alegria eu já tinha dentro de mim foi nesse período veio a primeira fogueira santa e eu tinha uma pulseira de ouro que era do meu pai e passou para mim eu sabia que o que me doer colocar no altar seria aquela pulseirinha porque eu nunca mais ia encontrar nenhuma igual aquilo tinha um valor sentimental para mim mas eu não tive dificuldade alguma quando Deus me pediu em colocar ela no altar foi quando depois desse sacrifício minha comunhão foi aumentando mais com Deus Deus ia me guiando em tudo no falar no agir no olhar e foi logo depois que um amigo meu de infância me procurou pedindo ajuda porque ele tinha vindo a transformação do meu caráter ele passou por toda a fase ele era meu melhor amigo na minha adolescência e ele viu que viu uma mudança e ele veio pedir uma ajuda e eu falei assim olha onde eu fui ajudada eu vou te levar ele tinha esse preconceito também mas por confiar em mim ele veio comigo até a igreja ele passou a ser um homem de oração ele passou a ser o caráter dele mudou eu comecei a ver Deus nele e até um dia que o Felipe veio falar comigo falou assim Carol Deus me mostrou que você é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida eu falei assim mas você tem certeza você sabe que eu não vou tentar namorar ele falou não Carol eu tenho certeza que você é a mulher para casar Deus colocou essa certeza dentro de mim eu falei minha hora chegou eu tinha certeza tudo aquilo que vem do altar é uma benção tudo aquilo que vem do altar é muito mais do que a gente espera e eu lembro que até na nossa primeira fogueira santa que veio eu tinha esse valor dessa poupança e eu falei para Deus eu falei assim meu Deus mesmo o inferno que eu passava dentro de casa com a minha mãe eu fiz uma oração eu fiz meu Deus ele tem que te entregar toda aquela poupança que ia ser o valor era o que a gente tinha para mobiliar a nossa casa quando foi no dia seguinte o Felipe veio e falou assim Carol Deus me pediu toda a poupança aí eu falei assim e aí eu falei assim vamos para o altar a obra de Deus ela não é em partes ela é completa então Deus minha vida hoje é totalmente posso falar que todas as áreas minha vida é completa para quem antes dependia dos outros para poder sustentar a mim e o meu filho hoje eu posso dar para os meus filhos do bom e do melhor para quem antes vivia apanhando hoje dentro de casa meu marido só me dá amor só me dá carinho eu tinha um sonho de ter uma menininha então assim Deus é detalhista a gente comprou um apartamento maior do que do início hoje eu tenho a casa que eu sempre sonhei para quem antes era desempregada vivia dependendo dos outros hoje eu sou empresária ou antes no início quando eu entrei na igreja as pessoas zombavam de mim o que você está fazendo lá você vai percar de tempo eles vão te roubar e hoje ninguém fala nada muito pelo contrário muitos ainda que não vieram falam que a melhor decisão da minha vida foi ter estar na igreja não é porque a minha vida hoje está transformada que eu deixei de sacrificar muito pelo contrário eu tenho a plena consciência tenho essa vida pelo meu sacrifício pela obediência minha no altar então o caminho sempre será o sacrifício e o altar sempre ouvi a voz de Deus sempre fiz sem dificuldade dói dói sacrificar não é fácil mas nunca eu pensei em um não sacrificar porque eu sei que tudo isso passa tudo isso vai ficar e o maior e melhor eu já alcancei que é a minha salvação pois é quando uma pessoa vai numa casa de encostos encostos os guias impõem obrigações sacrifícios é verdade ou não é? você que me assiste nesse momento que já fez N sacrifícios para os guias qual foi o resultado desses sacrifícios todos? qual foi? sua vida continuou sendo a pior não é verdade? por quê? porque esses guias na realidade são guias do inferno são espíritos imundos são espíritos enganadores são demônios ora eles impõem aos seus filhos aos seus fiéis os sacrifícios ninguém fala nada ninguém reclama ninguém ninguém todo mundo obedece porque tem medo tem medo deles essa que é a realidade tem medo deles você sabe que uma vez um pai de santo reuniu outros pais de santo fizeram um tremendo sacrifício para que eu morresse já faz tempo e eu ainda continuo aqui quer dizer não ouviu eles não ouviram os guias não ouviram os clamores e os sacrifícios agora quando nós tratamos do sacrifício para Deus não é uma coisa imposta o pastor o bispo não tem direito de falar para a pessoa e falar faça esse sacrifício dê isso dê aquilo dê aquilo não de maneira nenhuma porque nós temos obrigação de falar de pregar de ensinar a palavra de Deus e aqueles que tem juízo obedecem os que não tem continuam vivendo do jeito que estão então quando a pessoa é movida através da fé na palavra de Deus ela sacrifica quando a pessoa ouve melhor dizendo a palavra de Deus quando ela ouve a voz de Deus ela por livre e espontânea vontade faz o seu sacrifício sem que alguém tenha colocado a mão ou tenha falado faça isso ou faça aquilo a não ser o próprio Deus porque o sacrifício é para Deus então a voz tem que vir dele não é verdade se ele quer o sacrifício ele que tem que falar com você não sou eu sim ou não não é uma fé inteligente porque a fé inteligente é essa quando Deus fala é a ele que eu vou atender é a ele que eu vou obedecer eu não vou obedecer o pastor o bispo seja lá quem for eu vou obedecer a voz dele então quando Deus fala em sacrifício é porque como ele falou com Abraão é porque ele quer ter a pessoa em suas mãos 100% na dependência dele para que então uma vez ela obedecendo ele Deus venha conduzi-la de acordo com a vontade dele de acordo com a vontade dele porque a vontade dele é melhor para nós você acredita você crê então vai em frente se você não crê fica de lado deixa a gente passar graças a Deus vamos assistir mais testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus e foram abençoadas porque obedeceram que é a fé inteligente a fé inteligente está pautada na palavra de Deus a crença na palavra de Deus nas sagradas escrituras vamos assistir mais um testemunho desses meu nome é Aline tenho 28 anos eu cresci numa família tradicional onde eu tinha tudo nunca me faltou nada cresci um pouco com uma carência e complexos porque eu me comparava e não achava que eu era tão amada assim então quando eu cheguei na adolescência com 12 anos eu já me envolvia com os garotos eu queria ter mais intimidade só que de tanto conhecer pessoas assim desenfreadamente eu acabei conhecendo um rapaz aos 14 anos ele tinha 21 e quando a gente foi ficar ele acabou me abusando e quando aconteceu esse episódio muitos que estudavam comigo sabiam então eu sofria bullying por saberem então eles me julgavam falavam o que tinha acontecido então eu cresci assim na revolta com 18 anos eu conheci um rapaz que ele começou a me tratar diferente então eu comecei a depositar toda a minha confiança nele e ele usava maconha ele usava drogas e eu comecei a usar com ele então eu comecei a ir pra esse lado de conhecer bebida cigarro drogas e a gente fumava maconha e com 7 meses a gente namorando eu decidi casar decidi deixar minha família então faltando 15 dias pro casamento já marcado eu avisei meus pais pra eles foram foi o fim porque eles nunca imaginaram que eu ia abandonar tudo que eu tinha porque eu tinha todo o conforto eu não tinha luxo mas eu tinha conforto meu pai já tava começando a pagar minha faculdade e eu larguei deixei tudo fui morar com ele e a família dele chegava a tarde ele falava tô com meus amigos aqui e eu já não tava aceitando mais isso aí foi quando em querer dar um susto nele a avó dele tomava a tarja preta eu peguei vários comprimidos e tomei mas eu não imaginava que poderia acontecer algo mais grave soube que eu tava grávida e com 3 meses de grávida o médico disse que meu filho não ia sobreviver que ele tinha uma má formação que a anencefalia e aí eu tive que aguentar há 9 meses as pessoas perguntavam é um menino ele vai nascer quando e eu falava não ele vai nascer mas ele vai morrer e meu filho veio a nascer e falecer não tive contato com ele então foi quando eu decidi voltar pro caso dos meus pais eu já frequentei várias denominações eu buscava em todo lugar esse Deus que todos falavam mas eu não imaginava que seria na Universal porque eu tinha ouvido falar muito da igreja e eu não não acreditava que lá era o meu lugar mas eu buscava esse lugar que eu queria eu queria um lugar que eu entendesse a palavra eu queria um lugar que me ensinasse e em todos os lugares que eu passava eu não encontrava e naquele primeiro dia eu já me senti diferente já vi as pessoas querendo me ajudar toda reunião que eu ia alguém queria me atender queria conversar comigo vinha um obreiro uma obreira perguntava como que eu tava quanto tempo eu já tava indo que eu podia contar com eles pra tudo então eu me senti tão acolhida que eu não precisava mais nem não precisava conversar com outras pessoas ali eu sabia que eu poderia desabafar com alguém que poderia me ajudar eu comecei a entender que eu tinha que obedecer e que eu tinha que praticar que não adiantava eu ouvir e não praticar o que tava ensinado ali então eu entendi o que era o batismo eu me lancei eu tive essa atitude eu comecei a praticar eu comecei a perdoar a me perdoar primeiro depois eu perdoei o meu ex aí eu pedi perdão pro meu pai eu comecei a entender que nada é mais importante do que o Espírito Santo e comecei a pôr dentro de mim eu tenho que ter o Espírito Santo senão eu não vou aguentar eu não queria mais nada não queria mais nada nessa vida mas recebo o Espírito Santo porque eu tinha entendido que ele que sempre me amou ele que nunca me abandonou que sempre me livrou da morte que tinha um propósito pra mim então teve um dia que eu abri em Isaías 43 e lá tem um versículo que ele falava assim que eu te amo então eu entendi que ninguém 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 poderia me amar do jeito que o seu Jesus me amou que eu sabia a dor de perder um filho eu sentia essa dor mas a dor de Deus de dar o seu único filho por mim eu não estava não estava entendendo mas a partir dali eu comecei a entender eu comecei a enxergar com outros olhos eu comecei a ouvir de outra maneira comecei a ter os pensamentos que eu não tinha antes que perdoar não era mais difícil era fácil que o amor pelas almas aumentou ainda mais porque até aqueles que que me humilham que me prejudicam o amor por eles aumenta e você quer orar por eles você tem misericórdia e tudo isso transformou a minha vida depois do Espírito Santo eu entendi que ele sempre estava ali comigo hoje eu me vejo diferente hoje todos que me veem e falam não é possível você passou por tudo isso assim a paz dentro de mim nunca acaba a alegria e quanto mais injustiça mais humilhações pelo nome do Senhor Jesus mais a alegria dele transborda dentro de mim e o que eu quero é passar isso para as pessoas que tem um Deus que muda a vida delas que mudou a minha vida que o Espírito Santo é tudo para mim como eu tinha passado por tudo aquilo então eu já tinha ido em várias igrejas já tinha passado por muita coisa já tinha vivido drogas e bebidas e tudo então eu não tinha mais saída era a única saída que eu tinha e foi lá foi o fundo de poço mas eu me lancei com tudo porque como eu me lancei para casar eu fazia de tudo como eu queria uma coisa eu ia até o fim eu queria então eu fiz de tudo para ter o Espírito Santo quando Deus falou a Abraão sai da tua terra e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei mesmo sem saber a direção deixou pra trás Arã e a fé foi a razão de trocar tudo por aquilo que não viu a fé a fé a certeza do que ainda está por vir estar convicto do que não se vê é crer que o impossível sempre vai acontecer na vida de quem olha pra Abraão quando Deus pede ele quer dar quando prova é para exaltar quem crer não olha a própria condição quem tem a vida no altar obedece a Deus sem questionar o altar é para quem tem disposição até a certeza do que ainda está por vir estar convicto do que não se vê é crer que o impossível sempre vai acontecer na vida de quem olha pra Abraão quando Deus pede ele quer dar quando prova é para exaltar quem crer não olha a própria condição quem tem a vida no altar obedece a Deus sem questionar o altar é para quem tem disposição quando Deus Deus pede ele quer dar quando prova é para exaltar quem crer não olha a própria condição quem tem a vida no altar obedece obedece a Deus sem questionar o altar é para quem tem disposição o altar é para quem tem disposição o altar é para quem tem disposição meu nome é Jair Badia tenho 28 anos sou empresário eu ouvia da igreja universal que o bispo se tera ladrão que só pedia dinheiro que fazia uma lavagem cerebral então assim eu vim de berço evangélico então eu achava que a universidade era uma vergonha por evangelho eu achava que o universal era a ovelha negra era por causa da universal que as igrejas evangélicas eram mal faladas para mim universal só queria ganhar dinheiro só queria um dinheiro só queria uma fogueira santa sacrifício porque como vim de berço evangélico eu aprendi que Jesus já pagou o preço por nós então eu não entendia por que tem que sacrificar se Jesus já pagou o preço por nós por que tem que sacrificar por que que negócio esse fogueira santa isso é contra a bíblia isso não está na bíblia quando eu falava que era do universal eu pensava comigo jamais vou pisar nessa igreja e eu às vezes caostinho na televisão para criticar né ah esse safado olha esses ladrões aí ó eu ficava cada vez mais confiante que não prestava porque universal era só ladrão era só interesseiro assistia para criticar então enquanto eu criticava universal a minha vida era uma vida fracassada eu vim de berço evangélico só que eu não via a mudança que a bíblia ensina o Deus que prospera o Deus que liberta eu não via esse Deus então assim eu me cobrava eu comecei a botar na balança espera aí eu falo mal deles eu castigo coisas mas minha vida como é que está financeira principalmente estava uma derrota uma miséria falido então eu ficava me cobrando mas por que a bíblia as igrejas ensinam que Deus prospera que Deus abençoa mas cadê esse Deus na minha vida e foi assim que eu cheguei no universal eu assisti no programa televisão de madrugada eu vi nos bispos falando pregando com muito preconceito ainda e eu fui no culto de segunda-feira que é o congresso para o sucesso aonde fala da vida financeira aonde fala de dinheiro então eu saí de lá falei está vendo só fala de dinheiro só pede dinheiro o assunto é só dinheiro e não voltei mais demorou acho que cinco anos para mim voltar e eu só voltei porque eu voltei quebrado tudo que eu sabia eu deixei de lado comecei a ouvir o que o homem de Deus falava no altar comecei a botar em prática e a partir daquele momento minha vida começou a mudar dentro de mim eu senti uma força muito grande eu quebrado falido sem dinheiro sem saber o que fazer mas dentro de mim eu já me via empresário já então eu tinha uma fé emotiva agia muito na emoção por vir de outras iluminações então eu achava que tudo era sentir e aqui eu aprendi a fé racional a razão a fé inteligente então aqui eu aprendi a ouvir o Espírito Santo aprendi a ter discernimento a ter um encontro com Deus de verdade a não agir na emoção agir na razão e quando eu cheguei no Universal eu sofri muito preconceito amigos meus me mandavam um vídeo um inclusive que me criticava muito mandava vídeo ó seu trouxa você está dando dinheiro para os ladrões olha aqui onde eles fazem o seu dinheiro vão viajar vão andar de barco e eu falava nem morto eu não vou nem morto eu não vou lá e hoje ele está aqui está no Universal também a minha esposa principalmente teve uma certa rejeição porque eu falava mal foi frequentando e foi gostando muitas críticas eu ouvi mas foi aqui que eu tive um encontro com Deus aqui que eu aprendi a ouvir a voz de Deus estou inaugurando o terceiro restaurante agora estou inaugurando o terceiro restaurante e eu assinado muitas visões para outros investimentos em outras áreas eu me senti prejudicado para as fake news porque eu sinto que eu perdi muito tempo da minha vida criticando julgando algo que eu não conhecia se eu estivesse vindo ver com meus olhos deixado o preconceito de lado vindo com o coração aberto a minha vida hoje estava em outro patamar e eu queria desafiar você que tenha a mesma visão que eu tinha o mesmo pensamento que eu tinha que você venha venha com o coração aberto com a mente aberta não venha com a mente fechada para criticar venha para ouvir se você vir e ouvir e obedecer a sua vida vai mudar assim como mudou a minha o que fazer quando a sua vida está assim eu juntava o resto da comida dos funcionários a gente levava para eu e minha esposa se alimentar fui muito discriminada fui muito pobre para onde ir quando a corda já está no pescoço peguei o estilete e cortei o meu pulso eu conheci as drogas muito novo Deus chama todos os povos católicos evangélicos espíritas quem se dispõe a colher os frutos da fé de Abraão exige pagar um preço a obediência tudo que era pregado e falado no altar eu obedecia e eu me entreguei me lancei eu fui vender a minha prótese eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse quando você está no sacrifício realmente ninguém fica com você você fica literalmente no deserto essa é a fé que agrada a Deus quem sobe no altar obedece e sacrifica alcança a grandeza de Deus eu tenho a casa que eu sempre sonhei para quem antes era desempregada vivia dependendo dos outros hoje eu sou empresária nossa vida financeira ela não mudou ela foi transformada tem a maior conquista de todas que é o Espírito Santo elimine as dúvidas ouça a voz do altar neste domingo 14 de junho o dia D o dia da decisão o dia que ficará marcado como início da mudança da sua história às sete horas nove e meia e dezoito horas no templo de Salomão ou em uma universal em nome do Senhor Jesus meu Pai meu Deus e meu Rei meu Senhor nós entramos na Tua presença nós temos visto maravilhas que o Senhor tem feito não apenas aquilo que está escrito na Tua palavra mas aquilo que nós estamos vendo estamos tocando hoje porque são muitos testemunhos incontáveis testemunhos da manifestação do Teu poder na vida dos que obedeceram da vida daqueles que que exercitaram a fé na Tua palavra na Tua promessa agora mesmo eu peço que o Senhor venha falar a cada criatura que nos ouve fala em sua mente meu Pai no seu intelecto não no coração eu sei que o Senhor não fala ao coração o Senhor fala no intelecto e quando o Senhor fala não deixa dúvida não deixa nenhuma margem de dúvida a pessoa sabe o que tem que fazer então eu peço que o Senhor venha falar com esta gente toda que nos ouve agora neste momento para que ela venha então praticar a Tua palavra e ser abençoada como foram os Teus servos do passado a exemplo de Abraão em o nome do Senhor Jesus eu te peço Espírito Santo fale a cada pessoa que nos ouve em nome do Senhor amém e graças a Deus como Abraão eu quero ser a grandeza do meu Deus todos hão dever estou disposto a tudo obedecer uma nova história vou viver você de onde estou não sou mais uma multidão o Senhor prometeu fazer de mim grande nação fui escolhido para vencer vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus é isso mesmo Deus quer abençoar você minha amiga quer mudar a sua vida quer fazer de você a própria bênção para que o mundo veja a grandeza dele na sua vida é isso aí esse é o objetivo Deus quer ver você exalando o perfume dele por esse mundo Deus quer fazer de você trazer a imagem dele para as pessoas que estão sofrendo nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus não posso aceitar uma vida limitada o Senhor prometeu fazer de mim a própria bênção sou um filho de Abraão o meu tudo o meu máximo eu vou sacrificar vou brilhar vou brilhar como as estrelas do céu eu creio nas promessas de Deus uma nova história eu vou viver eu não desisto tudo o meu sonho vou sair de onde estou não sou mais uma multidão o Senhor prometeu fazer de mim grande nação fui escolhido para vencer vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus o Senhor eu não desisto eu não desisto o Senhor o Senhor eu não desisto E aí